A sessão da última quinta-feira foi bastante movimentada. Representantes dos servidores públicos dos cemitérios municipais vieram até o plenário fazer um protesto. Eles reivindicam melhores salários e condições de trabalho. A sessão chegou a ser suspensa por quase uma hora para eles conversarem com os vereadores. Vários parlamentares usaram a tribuna e falaram sobre os cemitérios da cidade. O primeiro foi Marcelo Seminaldo, do PT. Primeiramente, já de plano, Sr. Presidente, dizer e parabenizar o sindicato pela iniciativa, porque esses trabalhadores de verdade dão um duro danado todos os dias, de sol a sol, faça chuva, faça sol, frio. Estão lá trabalhando para que a cidade possa ter o mínimo de normalidade nesse sentido. Então, aqui, a minha solidariedade e o empenho do meu mandato nesse sentido. E aí, Sr. Presidente, eu me lembrei de uma obra do Érico Veríssimo, chamada Incidente Antares. E nessa obra, numa cidade, resolve ter ali várias manifestações. E quando o serviço funerário para, aí a coisa realmente fica feia. Então, eu acho que a gente deve valorizar cada vez mais o trabalho desses profissionais para que Guarulhos não tenha o seu incidente em Guarulhos e a gente fique sem enterrar os nossos mortos. Romulo Ornelas, também do PT, sugeriu a criação de um crematório municipal na cidade. Anteriormente, em umas sessões passadas, eu fiz um requerimento questionando a questão dos cemitérios da cidade, todos eles. Porque as condições que está a cidade hoje, quando ela está toda antropopizada ou toda habitada, vai chegar um momento que não tem mais como enterrar pessoas. E eu estou defendendo, defendo que a cidade, mais que urgente, tem que colocar em prática a lei que determina a criação de crematório municipal. Tem que ser criado por questões de que não tem outra saída. Entendeu? A cidade tem que ter essa opção à população. E aí, onde que tem que haver um serviço gratuito para a população, para que haja um crematório municipal. Façamos esse debate ou, futuramente, nós vamos entrar no caos, nesse sistema de sepultamento da população aqui da cidade de Guarulhos. Anos atrás, muitos anos atrás, eu questionei, questionava aqui, e dando aula de geografia, no caos sou professor de geografia também, falava que São Paulo ia entrar no colapso de falta d'água, por falta de planejamento. E aí está a situação que está São Paulo por falta d'água, por meramente falta de investimento, meramente falta de planejamento no estado de São Paulo. Eu já estou alertando aqui a cidade que nós vamos entrar num colapso futuramente nesse assunto. O vereador Guti, do PV, questionou a prefeitura sobre a gratuidade dos serviços funerários. Ele falou sobre o decreto que só permite acesso aos serviços gratuitos à família que ganha até meio salário mínimo de renda per capita. Há duas semanas atrás, praticamente, eu falei sobre esse decreto executivo. Primeiro, eu parabenizar o Toninho Magalhães por ter feito esse requerimento, porque realmente o decreto executivo, que há duas semanas atrás foi publicado, embaralhou muito a cabeça do Guarulhense, e não só embaralhou, mas piorou a questão do serviço funerário aqui na cidade. Por que piorou? Porque agora é muito mais caro. Ou seja, essa questão do meio salário mínimo, até a família conseguir entender como é que funciona isso, e abaixou. Então, hoje, você tem que ser muito mais pobre, mais humilde, para conseguir a gratuidade do serviço. É isso que está acontecendo hoje na cidade. Então, se você tem o mínimo de estrutura, você vai ter que pagar. Quando eu falo mínimo, é o mínimo de se alimentar e ter uma vida digna. Mas, muitas vezes, você não tem os R$ 1.200 de um caixão, do caixão simples, e você vai ter que pagar de qualquer jeito. Vamos fazer um carnê lá para você, você vai pagar. E antigamente não era assim. Então, infelizmente, na nossa cidade, como eu falei há duas semanas atrás, você tem que ser rico para morrer aqui. Se você for humilde, você tem que procurar outra cidade para morrer, porque aqui não vai dar. E, para nossa surpresa, viu, o vereador Tony Magalhães, que foi muito feliz nesse tento, no requerimento, fizemos uma reunião aqui, ao qual os servidores que trabalham nesse serviço, ao qual o sindicato esteve aqui com a gente, e mostraram uma série de outros absurdos. Primeiro, tem a valorização dos servidores. E eles falaram lá uma lista, uma lista de problemas e de absurdos que acontecem no serviço funerário do município. Ou seja, esse decreto veio para acabar com o cidadão guarulhense. Se a administração petista hoje acaba com a vida do guarulhense, agora esse decreto veio para acabar com ela também na morte. Infelizmente. Ou seja, são 15 dias. Vereador Barreto, hoje são 15 dias que a administração pública municipal tem para avaliar se o sujeito que está enterrando, está velando um ente querido, se ele é humilde ou não, se ele tem direito à gratuidade ou não. 15 dias. Ou seja, são 15 dias de tortura. E como é que fica o corpo nesses 15 dias? Então, infelizmente, são atos, são decretos impensáveis, né? Acho que não pensaram para fazer isso. Não é possível. Tanto é, haja vista que o sindicato, os servidores estão aí. Então, é absurdo atrás de absurdo. E não dá. A gente não pode se calar. E estou vendo aqui o líder da oposição, o vereador Geraldo Celestino. Não podemos nos calar. Tem a questão que foi falada também pelo nobre vereador Alexandre Entista. O IML está para sair da cidade, vereador. O IML, o Instituto Médico Legal, pode sair de Guarulhos. Ou seja, não tem como mais nessa cidade você conseguir dar uma tranquilidade póstuma, né? Infelizmente, porque a vida já se foi, que é o bem mais caro que a gente tem. Mas se você sofrer ainda depois da morte de um ente querido, isso não é razoável. Já o líder da oposição, Geraldo Celestino, do PSDB, mostrou preocupação com a gestão pública. Ele disse que alguns coveiros que passam em concursos deixam o cargo para serem comissionados. E é preocupante o serviço funerário do município de Guarulhos, porque desde a época que veio de São Paulo, aquele diretor que chamava Rui Barbosa, passou o Mário Rifai, depois veio o Rui Barbosa. Não é o Rui Barbosa, aquele lá atrás. É o Rui Barbosa que veio da Prefeitura de São Paulo e que trabalhava no serviço funerário da Irundina. Da prefeita Irundina. E durante todo esse período, nós sentimos a desorganização, senhores, do serviço funerário do município de Guarulhos. Tivemos denúncia no ano passado que compraram material que daria para fazer urnas por uns 4, 5 anos. 4, 5 anos daria para fazer urna. Então, é totalmente desorganizado. Agora o prefeito baixa um decreto dificultando a vida do pobre coitado. Eu acho que a maioria de vocês aqui já perdeu um antiquerido, já perdeu um familiar, perdeu um amigo. Eu estou cansado de ir aos finais de semana, de receber ligações de amigos, para correr lá no serviço funerário, para ajudar essas pessoas. Lá no serviço funerário, nós não temos um assistente social. Tem que ter um assistente social para dar uma assistência à família, orientar. E quem procura o vereador para esse serviço é porque não tem condições de pagar. E esse decreto, vereador Jesus, acabou dificultando a situação das pessoas. E hoje, por coincidência, nós recebemos a comissão aqui do funcionário dos cemitérios, coveiros administrativos, solicitando melhores condições de trabalho. E aquilo que a gente já tinha dito aqui atrás, hoje nós temos em torno de 160 coveiros do município de Guarulhos, e estamos só com em torno de 80. Sabe por quê? Tem pessoas que não têm capacidade técnica, formação técnica, para passar num concurso de estruturário, auxiliar, um concurso maior. O que ele faz? Ele presta concurso para ser coveiro ou faxineiro? Olha, você presta o concurso, você passa, que aí ele vai ter um amigo lá dentro da prefeitura, um amigo do PT, que puxa ele para um cargo comissionado. É verdade. Então, senhores, nós temos em torno de 80 coveiros, exercendo cargo em comissão. E agora o pobre, coitado, que não é amigo do rei, que está lá, ganha um salário de 1.043 por mês, um serviço insalubre, ele é obrigado a ficar trabalhando lá no sol dia e noite. E o amigo do rei, aquele que prestou concurso simplesmente para adentrar ao serviço público, ele é puxado para ser comissionado. Além dos cemitérios da cidade, outros assuntos também foram abordados na sessão. O vereador Elmer Japonês, do PSC, criticou o serviço de capinagem. Senhor presidente, eu vi uma matéria no jornal hoje que eu já venho criticando já há vários dias, o Geraldo, o senhor Zaneta, ou Perneta, como diz o Geraldo Celestino, o mato está cobrindo um homem na praça do Maria Dirce. Eu acho, senhor presidente, que o secretário Zaneta está querendo criar vaca aqui nas praças de Guarulhos. Não é possível. São vários pedidos para limpar a praça e não tem resposta. Então eu quero mandar o recado para o senhor Zaneta. Senhor Zaneta, se o senhor quer criar vaca, o senhor traz logo a vaca para cortar o mato. Ou corta o nosso mato, filho. Pelo amor de Deus. Isso aqui está virando uma cidade muito feia, muito ruim. Não podemos deixar que isso aconteça. O secretário de meio ambiente está desfazendo da nossa cidade. Então eu quero mandar esse recado aí. Ou traz a vaca logo para comer o mato, ou corta esse mato para nós, pelo amor de Deus. Marcelo Seminaldo, do PT, falou sobre segurança pública. Ele criticou a ação de bandidos na Feira do Rolo, na Vila Galvão. Existe uma feira, senhor presidente, ali que ocorre aos domingos, junto à feira normal, ali onde as pessoas vão comprar os seus mantimentos, suas frutas, verduras, conhecida como Feira do Rolo. É conhecida por todos na região de Vila Galvão. Todo mundo sabe onde fica a Feira do Rolo. Todo mundo sabe que o produto vendido na Feira do Rolo é produto de ilícito, é produto de furtos e nada é feito. A região de Vila Galvão já tem comerciante lá que tem assaltante que virou sócio do comerciante, de tanta vez que é assaltado para poder levar os pertences para vender na Feira do Rolo. Tem pessoas que têm suas casas arrombadas várias vezes, muitas vezes, duas, três vezes no mesmo mês para que as pessoas e depois verem os seus objetos na Feira do Rolo. Acho que é chegada a hora de uma ação enérgica nesse sentido, seja com a Prefeitura de Guarulhos junto, com a Polícia Estadual, que no caso seria a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, porque assim, eu estou aqui dando o endereço e estou dando o dia. A Feira do Rolo, no próximo domingo, seu presidente, ela vai acontecer lá na Vila Galvão, na rua Eugênia Machado da Silva, por volta ali, 10 horas da manhã, meio-dia, estará acontecendo lá a Feira do Rolo. Então, ou a gente toma uma atitude logo para resolver aquela questão de Vila Galvão, ou aquela Feira do Rolo vai ficar igual aquela fila que tem hoje no Taboão, que ninguém consegue dar jeito por causa do tamanho da feira. E quando a gente fala aqui que tem que ajudar na questão da segurança, é ajudar também combatendo o local onde as pessoas vão levar os seus objetos ilícitos para vender. Então, por isso, eu gostaria de pedir providências, e aqui parabenizar também o Consegue de Vila Galvão, na pessoa do Lima, que é um grande lutador, não sei se ele está por aí hoje, lutando muito pela questão de segurança em Vila Galvão, porque a gente não aguenta mais tanto insegurança e saber que tudo aquilo que é roubado das casas e dos comércios, boa parte vai parar lá naquela Feira do Rolo e as pessoas não tomam providência nesse sentido. Então, gostaria muito que a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana estivessem lá no domingo para poder coibir isso, que isso é uma vergonha. Doutor Alexandre Dentista, do PSDC, criticou a demora na construção de uma creche na Vila Galvão. Eu estive na Secretaria de Educação falando com o secretário Moacir e fui cobrar do secretário Moacir a creche do Jardim Papai, visto que recentemente nós estivemos presentes lá numa vistoria e escolhemos alguns terrenos e um realmente o secretário Moacir foi favorável para que se possa fazer essa creche ali. Então, agradeço, inclusive, e o secretário Moacir já está encaminhando o pedido dessa creche para aquela região. Também eu fui cobrar, como eu tive numa vistoria de uma creche na Vila Galvão, que é ali na Pedro Souza Lopes com a rua Ipiranga, ali eu estive fazendo uma visita, uma vistoria naquela região, naquela creche e aquela obra está muito morosa. Essa obra está desde abril e está aí apenas levantando as paredes. Eu fui perguntar para o secretário por que de tanta demora. Aí o secretário disse assim que parte financeira financeira não é, porque está em dia a obra, mas, inclusive, depende também da secretária de obras e eu estarei marcando com o secretário, já marquei, inclusive, para a semana que vem um horário com o secretário de obras para estar cobrando o porquê da morosidade dessa obra. Como também de uma creche ali no Parque Santo Antônio, Barroca, ali na Rua Diva, que ali existia um terreno que é um terreno público e o pessoal do condomínio Adriana usava esse terreno como estacionamento. E depois a Prefeitura conseguiu esse terreno de volta porque é um terreno público para poder construir essa creche. Porém, houve um acordo com os moradores depois que já estava acertada a construção de uma creche que o pessoal iria entregar numa boa rapidamente esse terreno para que a obra pudesse acontecer rapidamente. E tem mais de 40 dias o compromisso com aqueles moradores para construir essa creche e ainda não começou essa obra. Principalmente que o terreno vazio ali está entrando gente para usar drogas, para poder também poder... A pessoa fica escondida no terreno e está abordando gente dentro desse condomínio. Então, eu estarei cobrando também do secretário de obras para que inicie o mais rápido possível a construção dessa creche que já está aprovada inclusive a construção dessa creche ali na Rua Diva para que dê um pouco mais de segurança para aquele pessoal. Porque eu fiz um ofício exatamente encaminhando pedindo ali que murasse o terreno e colocasse uma segurança. Mas como a obra está para iniciar e tenho certeza que se conseguiu o mais rápido possível de acordo com o que foi combinado com aqueles moradores com certeza estará dando proteção para aqueles moradores principalmente para o pessoal do condomínio Adriana e também seria uma obra muito importante para aqueles moradores aí uma creche para aquela região seria muito importante. 17 itens do grande expediente foram votados 15 requerimentos foram aprovados e dois projetos de lei foram deliberados às comissões. Na ordem do dia foram aprovados um projeto de lei e a concessão de um título honorífico.